Olá pessoal, meu nome é Pedro e estamos iniciando mais um Não Apenas Histórias e no vídeo de hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o livro Moe Flanders, escrito pelo Daniel Defoe As aventuras e desventuras da famosa Moe Flanders e companhia que nasceu na prisão de Newgate e ao longo de uma vida de contínuas peripécias que durou três vintenas de anos, sem considerarmos sua infância foi por doze anos prostituta, por doze anos ladra, casou-se cinco vezes, uma das quais com o próprio irmão foi deportada por oito anos para a Virgínia e enfim, enriqueceu, viveu honestamente e morreu como penitente escrito com base em suas próprias memórias Apesar do que eu acabei de ler parecer um spoiler, não é são apenas o título e o subtítulo da obra e justamente esse título e o subtítulo, aliados ao prefácio que o autor escreveu para a obra nos mostram que esse é um livro para não analisar-se somente a chegada, mas sim a trajetória ou seja, nós precisamos não avaliar apenas o desfecho, mas sim toda a narrativa e o que levou o livro a terminar da forma que terminou Sendo assim, apesar do Defoe ter resumido um pouquinho o livro com esse subtítulo ele nada revela, falando sério, nada revela sobre a história da famosa Mo Flanders que é muito mais complexa, muito mais intrincada do que os plot twists que ela teve durante a vida O livro foi escrito em 1922, na fase mais madura do Defoe nos anos que são considerados áureos da produção literária dele e apesar do realismo ter começado teoricamente apenas no século XIX, na Inglaterra Mo Flanders já possui muitas das características marcantes desse período da literatura Muito bem, o livro começa com a narração da Mo sobre a sua própria vida A narração dos acontecimentos acontece por uma lógica temporal linear Ou seja, conforme a vida da Mo foi transcorrendo, ela foi narrando os fatos que permearam a sua vida Então ela nos começa narrando a sua infância e a sua adolescência E nessa época ela tem o sonho de ser uma dama, uma lady Mas a concepção que ela tinha disso era um pouco diferente daquela que a época possuía Porque pra ela ser uma dama era ser autônoma, livre, poder trabalhar, poder ter a sua própria renda e não depender do marido E é a partir desse relato que se inicia a interpretação da crítica do Defoe sobre a falha visão que a sociedade tinha de que as mulheres precisavam ser dependentes dos seus maridos e viver à sombra deles Então, a Mo narra sobre a sua vontade de ser uma dama, esse sonho que ela tem Mas infelizmente ele não é realizado Como o maior problema da sua vida era a pobreza, ela não conseguia sair dessa situação Então ela acabou mergulhada num mar de adultérios, prostituição e crimes E tudo isso só fez macular tanto a sua imagem quanto a sua personalidade A narração sobre a vida dela vai se desenvolvendo e vai dando cada vez mais detalhes Que possam justificar pra nós, leitores, as atitudes tomadas pela protagonista Então isso vai de encontro ao que o autor fala no prefácio Que é a busca incessante da Mo em tentar justificar os seus atos Em fazer com que nós compreendêssemos as suas atitudes E não julgássemos ela ou apontássemos o dedo pra ela E sim, víssemos ela com empatia e tentássemos entender a sua situação Como a narração é em primeira pessoa, há uma riqueza gigantesca de detalhes Que apesar de deixar o livro mais longo Faz com que nós consigamos ver no livro Muito mais veracidade naquilo que é narrado Além disso, mostra como a Mo é uma personagem bem construída e realista O autor consegue transformar a Mo numa personagem muito humana Porque nós conseguimos acompanhar os relatos dela E sentir as frustrações que ela sentiu, viver os infortúnios que ela viveu E conseguir compreender melhor as diversas camadas que ela tem Como uma personagem humana bem construída Um dos traços mais marcantes do livro é a solidão A Mo viveu com várias pessoas, mas nunca conseguiu criar ou manter um laço firme com elas E esse traço, além de uma crítica à sociedade ascendente do século XVII Onde as riquezas e os negócios eram muito fortes e baseavam as relações humanas É recorrente em outras obras do Defoe, como Robinson Crusoe Outra crítica do autor é a respeito dos casamentos arranjados O Daniel, pelas próprias experiências da Mo, principalmente na primeira parte do livro Mostra o quão frágil e o quão facilmente maculada era essa instituição Como muitas vezes ela era baseada apenas na ideia financeira Em conseguir um dote, em conseguir riquezas O laço criado entre o marido e a mulher era muito frágil E por isso era facilmente quebrado E dessa forma o autor explora o aspecto efervescente do capitalismo Aquela ideia de troca, de barganha, de contrato, de dinheiro, de lucro, de ganhar Que esteve muito presente durante o período em que é narrada a história da Mo E que também foi um período muito importante da Inglaterra E várias outras críticas são apontadas dentro da obra Esse é um livro que nós vamos acompanhar a história completa da Mo Então nós acompanhamos a infância, depois a adolescência, a juventude, a vida adulta Um pedaço da velhice e até alguns anos antes dela falecer Então nós conseguimos acompanhar aquilo que o autor resume no subtítulo do livro Que ela foi prostituta, que ela foi ladra, que ela se casou cinco vezes Que ela se casou com o próprio irmão Que ela teve filhos, que ela viveu nem tão honestamente assim no período da vida E que morreu como penitente Se arrependeu dos seus pecados, dos seus crimes E que tentou viver de uma forma mais tranquila no final da sua vida E aí também vem uma outra crítica justamente do Defoe Aquele conservadorismo e o liberalismo que estavam emergindo dentro da sociedade inglesa A Mo fez muitas coisas que ela queria durante a sua vida Então ela foi, digamos assim, muito liberal Mas depois acabou pedindo perdão e se tornando uma penitente Então os conflitos ideológicos da sociedade inglesa são retratados fortemente dentro do livro A obra em si é longa, ela tem quase 500 páginas O Defoe tem uma escrita sofisticada, bem construída Com a utilização de vocábulos muito incomuns Mas mesmo assim ele consegue dar fluidez à narrativa E fazer com que em tempo muito curto a gente consiga concluir a leitura E é um aspecto bem curioso Porque normalmente não é possível conciliar uma escrita tão sofisticada Tão bem arranjada com fluidez Mas o Defoe consegue fazer isso maravilhosamente bem Quando eu cheguei no final da leitura Dois pontos ficaram martelando na minha cabeça O primeiro deles é apontado pelo Marcel Schub No ensaio que está aqui nessa edição Que ele fala que nem mesmo os estudiosos da literatura Ou os próprios biógrafos do Defoe Tem certeza, tem um veredito a respeito do porquê que Mo Flanders foi escrito Eles não tem certeza se o livro é uma ironia Ou se o Daniel Defoe era realmente consciente dos problemas da sociedade inglesa do século XVII e XVIII Porém a Virginia Woolf no ensaio que também está aqui nessa edição Comenta que o Daniel Defoe era conscio dos problemas que as mulheres tinham na Inglaterra dos séculos XVII e XVIII Por exemplo, elas não podiam estudar e assim ficavam à margem daquela sociedade seleta e machista e tecnicamente instruída Que comandava toda a organização social da época Então esse argumento da Virginia Woolf faz com que eu penda para o lado A interpretar de que o Defoe realmente era um cara visionário Que tinha consciência das coisas que aconteciam E que sabia que existiam problemas sociais muito grandes dentro da sociedade inglesa Porém, não é uma certeza E o segundo ponto é sobre Mo Flanders ser apenas vítima dos acontecimentos da sua vida Realmente, em muitos episódios narrados no livro Ela sofre com as agruras da sua própria vida E precisa tomar decisões para conseguir enfrentar esses problemas Porém, em outros casos, em outros episódios, isso não acontece Ela teria uma outra forma de enfrentar isso E ela prefere continuar no mesmo estilo de vida Com os mesmos problemas Sabendo que o dinheiro que ela ganha aqui vai acabar depois Então isso me deixou um pouco, assim, confuso Eu não consegui chegar a uma conclusão se ela realmente era uma vítima da pobreza Uma vítima da sociedade Por estar à margem dela Ou se ela teve chances mesmo de mudar E preferiu persistir no erro, digamos assim Como eu disse, esse é um ponto confuso E eu não tenho opinião formada Então se você que está me assistindo tem um posicionamento mais concreto Eu vou ficar muito feliz se você compartilhar esse posicionamento comigo Então tirando essas ressalvas Fica a minha super indicação do Mo Flanders para você É um livro muito bom A narração do Default, a escrita dele é muito fluida E é uma escrita muito bonita É um livro que vale a pena ser lido Que vale a pena ser conhecido Tanto ele quanto o Robinson Crusoe São duas obras incríveis Fora que essa edição da Cossack Naif Publicada na Prosa do Mundo está muito bonita Ela tem essa folha de guarda aqui Ela tem também a folha de rosto da primeira edição Tem uma diagramação muito boa Tem um marcador de fitilho No final do livro tem um apêndice E nesse apêndice tem três ensaios Um do Cesar de Pavese O outro da Virginia Woolf E o outro do Marcel Schub E também tem sugestões de leituras Para conseguir entender melhor Um pouquinho da obra do Default Ou ter mais embasamento literário Para conseguir compreender as lógicas E as críticas que ele colocou no livro Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou não se esqueça de se inscrever no canal Se você ainda não for inscrito De dar um joinha no vídeo E de me deixar seus comentários aqui embaixo Além disso não se esquece de me seguir Nas minhas redes sociais E até a próxima Tchau Tchau